Olá, meu nome é Soraya, eu tenho 45 anos e sou funcionária pública. Passar 15 dias aqui em Londres foi sensacional. Na escola, os professores têm a preocupação de alocar os estudantes de acordo com o seu nível de proficiência. O meu professor foi muito simpático, carismático e responsável e tinha uma didática sensacional. Ou seja, ele contextualizava o conteúdo das aulas e aplicava na rotina dos estudantes. Então, isso ajudava na interação com os outros estudantes de outros países. Nossa, em Londres tem vários lugares para nós visitarmos. Um dos meus favoritos foram o Observatório de Grunich, o Museu de Madame de Soa e o Beckerham Palace. Passar duas semanas em Londres com o guia é sensacional. Além de enriquecer a nossa viagem, nos auxilia na informação e na transmissão de conhecimento. E o que você achou de pegar ônibus, metrô, transporte público em geral aqui em Londres? O transporte público aqui em Londres é muito eficiente. As informações do ônibus são muito explícitas e objetivas. Já no metrô, nas estações de metrô e trem, são muitas informações. Mas a gente vai se adaptando. Em Londres a gente consegue ir para qualquer lugar com transporte público. Você está pensando em fazer o programa? Não pense, faça, se organize, procure estratégias. Porque hoje é fundamental o domínio de um novo idioma. E esse novo idioma, essa fluência no idioma, abre portas não só no Brasil, mas em outros países. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar esta oportunidade. Porque na minha juventude eu não tive essa oportunidade. Mas agora com 45 anos, eu posso dizer que é um sonho realizado.